e se você tá assistindo esse vídeo é porque você curte fones de ouvido você gosta de qualidade gosta de produtos top e é por isso que eu trago para vocês aqui hoje esse fone de ouvido da ONU a ONU que é uma empresa que pertence a Huawei tá aqui na mão o ano earbuds x1 galera é um modelo muito parecido esteticamente com o Airpods Pro da Apple que vocês já conhecem só que esse fone é um fone muito caro esse aqui custa na faixa de 200 reais vou deixar os links aqui na descrição para vocês inclusive vai ter que na descrição também o link para vocês participarem do sorteio gratuito de cinco unidades da nova Xiaomi Mi Band 5 muito fácil lá pelo Instagram me sigam por lá sigam as regras da promoção qualquer um pode concorrer e qualquer um também pode ser o vencedor totalmente de graça 0800 para vocês me sigam nas demais redes sociais também e participem dos meus grupos de promoções aqui no WhatsApp e no telegram e não esquece lógico aquele like no vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito compartilha também bastante esse vídeo para que todo mundo possa conhecer Beleza antes da gente abrir essa caixa para demonstrar para vocês aqui o produto eu só tenho uma coisa para falar para vocês em relação a esse fone de ouvido aqui da ONU o produto ele é simplesmente sensacional então confere aí depois da vinheta esse unboxing e vamos já testar esse fone aqui que tá muito top partiu galera como eu falei para vocês é um fone incrível ele não é o mais completo não não é mais completo falta função nele de chamar o sistema de voz ele não tem essa função somente avançar para retroceder faixas e da play e pause atender desligar e recusar chamadas telefônicas ele conta com quatro microfones dois de cada lado em cada fone redutores de ruídos enquanto você tá fazendo uma chamada telefônica tá aqui tá a traseira da caixinha com algumas informações algumas specs aqui do fone bateria de 55 miliampere hora em cada fone uma case com a bateria de 500 miliampere hora Bluetooth conexão 5.0 certificação ip54 para você poder fazer suas atividades físicas 5 horas de autonomia para cada carga completa no seu fone ele suporta até 4 a 5 cargas na case então você tem praticamente 24 horas de autonomia de bateria com uso com uma carga apenas na case é uma autonomia fantástica ele suporta os encoders SBC e AAC eu não sei qual é o processador que ele traz eu não encontrei essa informação nas buscas que eu realizei quem souber inclusive pode deixar aí mas não encontrei qual é o processador que ele utiliza aqui dentro da caixa a gente só tem o carregador USB uma ponta e tipo C na outra a conexão da case é USB tipo C e mais dois jogos de borrachinhas ele já vem com uma aplicada e traz mais dois jogos aqui um menor e outro maior então você tem três opções de tamanhos de borrachinha diferente para você adaptar melhor no seu ouvido e aqui agora a case para vocês é um formato um padrão muito parecido com o Airpods Pro da época eu falei para vocês aqui embaixo a conexão USB tipo C ele não tem carregamento o wireless tá ele tem somente esse ledzinho indicador aqui na frente para você poder ver se a bateria da case tá carregado ou não e se os fones estão acoplados aqui ou não que agora estão vendo a parte interna da case tá e aqui galera tá o fone um padrão formato muito parecido com o Airpods Pro da Apple vocês estão vendo aqui pelo desenho pelo design dele deixa eu virar ele um pouco aqui aqui na parte traseira é muito parecido cara até o encaixe já testei aqui o Airpods Pro da Apple o encaixe design é tudo muito parecido você vai colocar os fones aqui dentro da case como é que ele fica bem preso não cai tá o imã segura legal não solta Ok você não vai ter dor de cabeça com isso não fechou aqui a case ele já vai estar carregando aqui os fones de ouvido depois que você conecta no seu smartphone que é bem simples tá você coloca os fones aqui dentro da case abre aqui o Bluetooth do seu smartphone faz a primeira busca ele já vai localizar você clica ali ele já vai conectar quando você abre a case aqui do fone de ouvido aí ele já aparece aqui como o primeiro da fileira já conectado Airpods x1 tem já conectar em uso então basta você abrir a case que ele já reconhece e já conecta agora vamos colocar o fone aqui para vocês poderem ver encaixe dele como é que fica né ergonomia do fone ou encaixa é perfeito cara perfeito lacra muito bem você não consegue não vou dizer que nada mas o que você escuta ao redor realmente é só a sua voz tá o ambiente o som ambiente ele fica todo fechado tá eu tô como se tivesse com um cancelamento de ruídos ativo ativado aqui no fone e que não é o caso ele não tem redução de ruídos ativo vou colocar aqui uma música agora deixou colocar o ncs que eu vou colocar aqui para vocês poderem escutar também já tô ouvindo aqui o fone tá tá ligado a música nós poderem ver o acabamento ergonomia o fone não solta tá você pode balançar pode pular pode mexer ele tá muito bem encaixado tá agora aqui para vocês poderem ver ó olha isso o grave bate muito forte e não distorce é muito bem dividido tanto grave médio agudo bate muito cara bate muito grave e aqui como eu falei para vocês ó dois toques do lado direito pause dois toques aqui aqui do lado esquerdo ele vai dar o play de novo por quê que dois toques eu achei isso genial da ONU a ter colocado dessa forma você a gente quando vai mexer ajeitar o fone esse fone estante né que não tem botão quando tem aquela função de um toque você normalmente acidentalmente você esbarra no fone ele dá pause né toda hora você vai ajeitar o fone ele dá pausa esse aqui não ele não tem comando para um um toque então dois toques play pause de um lado ou do outro tá você mantém pressionado do lado direito ele avança uma faixa musical dois segundos tá vendo e aqui do outro lado mantém pressionado ele retrocede a faixa musical tá no caso aqui voltou para o início da música e como eu falei também ele não tem o assistente de voz você não consegue chamar por aqui outra coisa quando você retira remove ele do seu ouvido ele continua tocando tá ele tá tocando tá vendo não para a música ele para quando você bota dentro da case tá eu vou abrir aqui a case colocar aqui os fones ó e aí a música parou de tocar ela então para quando você coloca na case e quando você abre a case ele já reconhece já conecta no seu smartphone você já pode colocar no ouvido e começar a utilizar bom galera eu vou fazer o teste agora aqui de latência teste de atraso né da resposta de tirar meu fone aqui meu fone ó meu microfone colocar aqui na mesa tá vou botar aqui os fones na lateral aqui para vocês poderem escutar e aí a gente vai fazer aqui os comandos do jogo poderem ver aí em tempo real a resposta latência quase quiseram tá quase quiseram e eu não percebi eu não consegui perceber nada aqui cara não consegui perceber atraso nenhum e como eu falei para vocês no início do vídeo ele não é o mais completo falta o assistente de voz falta volume né ele não tem opção de baixar e aumentar o volume direto pelo fone mas ele tem uma qualidade de som realmente surpreendente cara muito top o som muito bem definido o som limpo um som gostoso de você escutar ele lacra ele veda muito bem o seu ouvido parece que você tá com cancelamento de ruídos ativado e ele não tem essa função beleza então galera foi isso espero que vocês tenham gostado deixe aquele like aí no vídeo compartilhe bastante também lembrando que vocês querendo comprar o seu fone de ouvido da ONU earbuds x1 os links vão estar aqui na descrição do vídeo e pegando pelos links vocês me ajudam muito beleza tamo junto galera muito obrigado fiquem todos com Deus um forte abraço e até a próxima valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí